Será que uma índia conseguiria se adaptar na vida urbana? Quem é ela? Essa é a Jurula. A gente achou ela na selva. A gente trouxe ela, Sarah. Pra viver com a vida urbana. Mas eu vou avisando, se esse troço fazer batuque e botar fogo nas minhas coisas, vocês todos estão no olho da rua. Não se preocupa, Sarah. Vai dar tudo certo. Um filme em Disney Channel. Jurula, essa roupa perigosa. Parabéns, Jurula. Você está sendo muito bem. Estou esforçando o máximo. Eu tenho vontade de dar certo. A gente está só todo mais. Ou não conseguiria se adaptar. Agora não é só descobrir. Tem recompensa também. Eu vou prender aquela índia desgraçada. E vou ficar rica por tudo isso. Sou índia idiota. Cabeçuda. Ninguém me chama de cabeçuda. Fala. Fala. Juruna, o que você está fazendo? Juruna, eu achei que tu era minha amiga. Eu sabia que não devia ter vindo. Vocês humanos são muito ignorantes. Eu mesma vou pegar sangue. Eu vou botar fogo nela. Descubra no novo filme em Disney Channel. Com Valesca Garsky, Gabriela Machado e Daniel Guimarães. Juruna. Estreia 5 de outubro no Disney Channel.